boa tarde pessoal boa tarde olha como é que está o tempo hoje muita chuva neste momento muita chuva aqui no espírito santo na cidade de linhares olha pessoal olha como está chovendo olha a força do vento o vento tá imenso chuvinha abençoada por deus graças a deus olha como é que está pessoal muita chuva e seja bem vinda essa chuvinha abençoada olha os pés de coco da vizinha ali tá que balança esse pé de coco aqui pessoal é enorme viu é estou aqui que o mando do prédio para vocês ele é muito grande muito enorme ó é muito grande aquele pé de coco ele é enorme é muito alto olha pessoal tá ventando demais é muito vento muita chuva ó olha pessoal tá ventando demais é muito vento muita chuva ó e compartilha pessoal esse trabalho quem gostou e comenta falo que o que vocês acharam aí esse trabalho olha olha o quintal ali fazendo bastante e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.